A CIDADE NO BRASIL MC Cego Abusado Agora eu entro na mente dela É o hit da cidade, tá ligado? Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kibon, ela só chupa da Nestlé Chegou o verão, calor de 40 graus As minas se bronzeando de biquíni e fio dental E nós tá como? Tipo Don Juan Escondendo uma maldade no espelhado do Ray-Ban Mas quando toca o sino, ela já sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí novinha, hoje vai de quê? Eu não quero flutili porque só chupo da Nestlé Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kibon, ela só chupa da Nestlé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kibon, ela só gosta da Nestlé Chegou o verão, calor de 40 graus As minas se bronzeando de biquíni e fio dental E nós tá como? Tipo Don Juan Escondendo uma maldade no espelhado do Ray-Ban Mas quando toca o sino, ela já sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí novinha, hoje vai de quê? Eu não quero flutili porque só chupo da Nestlé Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kibon, ela só chupa da Nestlé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kibon, ela só gosta da Nestlé Transcrição e Legendas Pedro Negri